Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vlog aqui do meu canal pessoal. Se você não quer perder este vídeo aqui hoje, onde vou mostrar um pouco das coisas que eu faço no meu canal e eu acabo trazendo depois aqui pra Auto Super, eu sou um vovôzinho tecnológico, velho. Bom, não quer perder esse vídeo? Tem um joinha, clica no joinha aí, tem o botão pra se inscrever no canal, se inscreve. Depois que estiver inscrito, clica no sininho pra receber as notificações, beleza? Bom, seguinte, só pra vocês entenderem. Tô gravando esse vídeo na Auto Super, eu não gosto de misturar as coisas de Auto Super com coisas do meu canal pessoal, mas eu vou mostrar coisas que eu faço no meu canal pessoal, certo? Os vídeos do meu canal pessoal, eles são todos produzidos e editados por mim, né? Não passa na mão de ninguém, só as Thumbis que são feitas por terceiro, que é o Wesley que faz pra gente. Inclusive, quem precisar de alguém pra fazer Thumbi, vou deixar o contato do Wesley aqui na descrição, beleza? Ele vem de curso também, tem um monte de curso que ele ensina. Chama ele aí, meu, ele tem um monte de coisa legal, você vai aprender muito na vida com ele. Uma das melhores contratações que eu tive aqui até hoje, nesse sentido de fazer material pra gente, pra coisas do YouTube, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu comprei, galera, algumas coisas aqui pra Auto Super. Eu comprei esse Cam Link 4K. Eu comprei um Stream Deck Mini. Em casa, eu tenho um desse aqui maior já. Eu tenho um com, acho que, 12 teclas, se eu não me engano. Esse aqui tem só 6. E isso daqui eu comprei pra mim, né? Que é uma placa de captura externa, mas ela faz basicamente o que essa daqui faz, esse Cam Link faz. Tá? Então, só pra vocês terem ideia, esse daqui é pra substituir o meu lá em casa, mas eu vou falar pra vocês disso aqui, porque eu vou utilizar a mesma técnica que na Auto Super. Por quê? Hoje, quando vocês veem aqueles vídeos que eu faço live, esse tipo de coisa e tudo mais, eu tô gravando com a minha câmera DSLR. Eu não estou gravando com os webcam. Eu não uso webcam. A qualidade da webcam é muito ruim, tá? Então, o que eu comprei? Esse Cam Link 4K aqui, este aparelhinho aqui que parece bem simples. Cara, eu comprei tudo da Elgato, tá? Eu recomendo, eu compro no Kabum. Esse aqui eu comprei usado, porque eu achei um cara vendendo na net muito barato, e eu falei, meu, eu vou dar um upgrade nas coisas da Auto Super pra melhorar as gravações do Lista, tá? Então, o que eu fiz? Eu comprei este Cam Link aqui, que ele vem dentro de um bilhão de coisas. Olha que legal isso aqui, ó. Então, o que é isso aqui? Isso daqui, ele vai ser responsável pra eu conseguir ligar a webcam da... A webcam, não. A nossa Sony DSLR, que não está aqui, ela fica ali em cima, ó. Pra vocês verem, ó. Ela fica ali. Eu vou conseguir ligar a DSLR no computador, né? Meu notebook fica aqui. Aqui a gente grava com o notebook. Em caso, eu uso o desktop, tá? Então, eu vou conseguir pegar isto aqui e jogar, vou conseguir capturar a imagem da saída da nossa DSLR pra jogar dentro do OBS. Por quê? Porque daí a gente vai conseguir gravar com o próprio Matheus fazendo os cortes de câmera. Então, os listas, eles vão sair daqui 95% já editados, né? Já vai sair com os cortes, já vai sair tudo. A gente vai montar um layout igual eu tenho no lista do meu canal. Uma coisa mais legal. Obviamente, lá fui eu que fiz. É meio, né? Na correria, assim. O Wesley tá me ajudando a desenvolver um layout novo. Mas enquanto não sai, eu tô usando aquele lá. Inclusive, a galera que quiser aproveitar aqui pra ver esse vídeo, onde eu mostro um pouco das minhas coisas, clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora, beleza? Aí, o que eu comprei? Esse Stream Deck, também, da El Gato. Qual que é o grande lance disso aqui, ó? Isso aqui é um aparelho onde são feitos os cortes, né? Você vai falar, pô, Filipão, você comprou... Como é que você falou que o negócio vai sair editado e vão sair os cortes? Esse aparelho aqui que eu comprei, ele é responsável por fazer os cortes. Deixa eu ver se eu tirar ele daqui, que ele tá... Esse aqui já vem numa peça só. Tirado aqui, eu vou deixar aqui na mesa depois. Então, o que acontece? Você instala um software, que ele vai ser linkado com o OBS. Esses botões você configura com a imagem que você quiser. Então, o Matheus, ele vai poder colocar aqui, câmera principal, Felipe, só Lucas. Porque o que acontece? A gente no... Quando a gente puxar a imagem da DSLR, eu consigo fazer várias cenas no OBS. Então, uma cena já com os dois na câmera. Então, câmera principal, tá? Os dois. Uma cena só do Felipe, que daí eu já tô recortado, né? Já tem um zoom digital em mim, mas aí eu gravo em 4K, né? E jogo pra 1080 e funciona. Uma só no Lucas. Aí eu consigo fazer as cenas do tipo, que se ele quiser gravar só o navegador... Eu consigo fazer vários tipos de cena, né? Então, ah, eu quero colocar eu e o Lucas no cantinho aqui, e o anúncio grande, e a gente comentando do anúncio. Beleza, igual é no meu lista, né? Que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Então, eu vou conseguir colocar até seis configurações aqui de cenas pro Matheus, ele poder fazer esses cortes aqui na Auto Super. Então, o que acontece? Ele vai ficar trabalhando aqui em duas coisas em paralelo. É um pouco de trabalho. Ele vai ficar no notebook, né? Mudando os anúncios pra gente, mudando as fotos. E outra, fazendo o corte de câmera, né? Ou, por exemplo, o nosso editor pode descer na hora de gravar o lista. E o que ele faz? O Matheus fica fazendo só o computador, né? Que seria até melhor, mas dá pra fazer os dois. O Matheus fica só na parte de mudar as imagens pra gente e tudo mais. E o Gui, o nosso editor, vai pilotando os cortes aqui, entendeu? Aí isso vai poupar, tipo, horas e horas de edição dentro da Auto Super. Esse daqui, eu não vou abrir pra vocês agora pra mostrar especificamente, mas esse aqui eu comprei pra mim porque... Ele basicamente faz quase o que esse daqui faz, só que ele tem duas coisas mais importantes. Um, que ele tem uma velocidade muito maior, né? Aqui, às vezes, você... Quando configura isso aqui no OBS, você tem que configurar um atraso de áudio, né? Porque a imagem, ela vem um pouco, às vezes, atrasada da DSLR aqui. Teoricamente, não é pra acontecer, mas pode acontecer e você configura isso no OBS. Esse aqui, ele é quase, tipo, online, esse aqui. Esse aqui custa muito mais caro, ele já é uma mesa maior. Eu tenho, em casa, uma mesa menor, mas é da... Acho que é Streamlink. Eu não lembro. Acho que é Streamlink o que eu tenho, não é da... Da Elgato. Aí, o que acontece? Esse aqui é pra quem faz game também, entendeu? Então, assim, eu vou processar muita coisa e eu consigo salvar tudo num cartão de memória, já direto no aparelho, se eu quiser, entendeu? Direto daqui do aparelho, sem passar no processamento do computador, se eu quiser, entendeu? Eu já jogo direto aqui e ele já vai gravando direto, enfim. Ele é um negócio mais complexo, tá? Então, só pra vocês entenderem daí como é que vai funcionar. Então, a câmera vai ficar ligada aqui, nesse negócio, o computador vai ligar aqui e aqui a gente vai configurar os botões no OBS. A gente vai reposicionar algumas coisas aqui. Então, hoje, a nossa televisão aqui, ela fica no meio. Eu vou jogar a televisão um pouquinho pra lá. A gente comprou um suporte da Imóvel pra TV, que daí, em vez de ficar preso no teto, eu ando com o suporte, eu ponho onde quiser. A câmera vai ficar um pouquinho, talvez, mais angulada aqui. Então, a gente muda um pouquinho a posição da mesa pra acertar o nosso fundo. Certo? E a gente vai, basicamente, conseguir fazer algo muito mais próximo do que eu faço lá. Então, vai ficar melhor até de gravação. Vai ficar um ambiente mais legal de gravação. Porque a gente vai conseguir acertar um pouquinho mais o ângulo que a gente olha as coisas e tudo mais. E, por outro lado, a gente vai conseguir também trazer muita agilidade pra edição do canal. Porque, hoje, o Lista tem um monte de corte, blá, 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 isso, aquilo. O editor, ele vai fazer só uma pós-produção. Ah, eu vou ser G, corta aí, editor. Sei lá, falei uma merda, corta. Puta, põe uma animação engraçada. Ele só põe a animação. Acabou, o vídeo já chega pra ele pronto, editado, cortado, é marcha. Entendeu? Então, isso vai ajudar muito, muito aqui na AutoSuper. Mas são coisas que eu aprendo sozinho, tá, galera? Isso daí são coisas que eu desenvolvi lá no meu canal, no meu estúdio, que fica na minha casa, que eu chamei pra vocês verem o vídeo. E acho que daquele vídeo pra hoje, eu já melhorei muita coisa. Então, isso aqui eu já melhorei. Eu não uso mais softbox, eu uso lâmpadas menores. Eu comprei uma nova ainda agora lá pra minha casa, que eu vou testar lá e depois, se for bom, eu trago aqui pra AutoSuper também. Eu vou testando todas essas coisas. E, cara, de verdade, eu só faço tudo aqui dentro do canal, velho. Basicamente, eu faço tudo. Hoje, pedi ajuda do Matheus. Ele tá filmando aqui pra mim, dando uma moral. porque, né, aí não dá também pra... Eu até poderia fazer um vlog, pegar uma câmera, tá, um suportezinho. Mas como eu precisava gravar esse vídeo meio que rápido e mostrar pra vocês exatamente toda essa infra que eu tenho lá, que eu faço tudo sozinho, tô trazendo aqui pra AutoSuper, pra melhorar a agilidade. Então, dá aquela moral aí pro pai, né? Obrigado, agradece aí, dá um clica no joinha, dá aquele like aí. Isso aí é importante demais pra gente conseguir cada vez melhorar um pouco mais o conteúdo do canal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. A galera que quiser aproveitar pra ver o motovlog aqui, eu dando um rolê de moto, clica aqui ou bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis!